Não, o que é que o Felipe me bateu com o que? Ah, é que, mano, de alguma forma só eu tomei dano e ele não, tá, né? Não entendi, tá, né? Ah, o Léo me empurrou, velho, né? Agora já era de verdade. Nossa, deu tudo errado, velho. Só chegou os atrasados ruins aí pra atrapalhar, tá, né? Nossa. Ah, nossa, velho. Apanhei de... Esse jogo é a vida, né, mano? Igualzinho a vida normal, tá, né? Você tá lá atrapalhando de boa e a vida fica te dando soco na cara, tá? Apanhei de todo mundo, tá ligado? Eles têm um quarto lugar com... Nossa senhora! Ah, não, jogo, me dá um Infinity, velho. Como que o cara... O cara na minha frente pega... Pega um item melhor que o meu, velho. É muita injustiça, velho. Opa, casca azul... Aí, ótimo, aquário, boa. Uh, passei por baixo dele, caralho. Só tá vindo as estrelinhas aqui atrás dele. Mano, quem tá em primeiro toma o item, mas não toma de verdade, né? Eu não entendo, velho, como é que funciona essa porra. Ah, o Gacenó conheceu o terceiro que eu casco em mim. Mano, eu só fiquei lá atrás, né? É a parte mais investida. Olha a minha florzinha ainda, caralho, mano. Tô ficando florzinha, tacando bagulho na minha cara. Ah, eu não sei que a gente é curva nesse mesmo. Ah, eu passei por cima dele, velho. O Felipe ficou parado na frente mesmo, velho. Nossa, eu não passo no final. Aí o Felipe vai ganhar mais no molde dele.